Música Fala galera Tricolor, estou aqui para mais um FAC News, antes de começar vou pedir para você deixar o seu gostei e se inscreva no canal caso não seja inscrito, vamos para o vídeo. Dando sequência a preparação para o jogo contra o Atlético, que pode sacramentar o acesso para a Série A, o Fortaleza treinou na tarde desta terça-feira dia 30, no Ceterribamar Bezerra, em Madacanaú. Na ocasião, o técnico Rogério Seny comandou um treino técnico tântico no gramado, todo o elenco que vem atuando na Série B participou da atividade. A exceção ficou por conta do volante Nene Bonilha, titular do meio campo tricolor, que acusou um incômodo no tornozelo esquerdo. Por precaução, o jogador foi poupado da atividade. Por enquanto, o jogador é dúvida para a partida, mas a expectativa é de que o jogador se recupere a tempo de participar dos últimos treinos que a equipe fará antes da viagem para Guiânia, marcada para a quinta-feira. Se não puder contar com o jogador, Seny tem como opções imediatas para substituí-lo Derley e Anderson Ushua. Há a possibilidade ainda de o treinador nem precisar mexer no time, já que conta com o retorno do Meia Marlon, que volta após cumprir suspensão automática. Assim, o manteria o esquema com meio campo formado por Felipe, Dudu e Marlon. Atlético e Fortaleza se enfrentam no próximo sábado dia 3, às 17h, no estádio Antônio Ascioli, em Guiânia. O jogo é válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal. Valeu, galera!